A minha denúncia de hoje é com relação ao conservadorismo encontrado dentro do ensino de educação, seja ele municipal, seja ele estadual ou nacional. É notório que o jovem de hoje está muito precoce em tudo aquilo que diz respeito a gênero, a sexo, a sexualidade, a HIV, AIDS e muitos outros temas correlados. Entretanto, aonde se deveria prover o ensino qualificado para que o aluno possa pensar e ser orientado a praticar todas essas ações que envolvem esses temas corretamente, ele na verdade é subtraído, porque não se pode falar, quando ele tem o interesse o professor simplesmente fala de maneira muito acadêmica e aquilo que um dia é interesse fica de lado. E isso resulta no fato do jovem hoje estar completamente desinformado e tendo atitudes completamente erróneas sobre as suas práticas sociais, educacionais, sexuais e muitas outras coisas. Essa é a minha denúncia de hoje, quanto ao conservadorismo e quanto à dificuldade de se trabalhar temas da juventude para a juventude dentro das escolas. E aí